Voltamos aqui com o Gente em Destaque, hoje a gente conversa com o Edson Coelho, que é o palhaçotinho que você que é de Jacarei, que anda aqui pelo centro da cidade, já deve ter encontrado com ele alguns dias aí, algumas situações. A gente falou no comecinho do programa da sua trajetória até os 18 anos, que você nasceu em Budas Artes, veio em Jacarei, depois foi para São Paulo. Aí você volta para Jacarei? Faz quantos anos que você voltou já para Jacarei? Vai fazer um ano e meio que eu voltei e sigo com esse trabalho aqui. Mas já fiz esse trabalho aqui antes desse tempo. Você fez o trabalho de Jacarei como palhaço antes? Sim, sim. Eu vim de São Paulo fazer uns eventos aqui, os voluntários, assim, muito bom. E quando que nasce o palhaço Dinho? Nasce nesse seu curso que você fez junto com o seu amigo lá em São Paulo, depois você começa a praticar aqui como palhaço. O personagem nasce de que forma? Esse personagem que eu criei foi um ano e meio depois. Eu trabalhava, já trabalhava de palhaço, de outra forma, tal. Aí fui, eu fui, fui criando, tal. Fui vendo o que ficava melhor em mim, tal. E veio o palhaço Dinho e incorporou o palhaço Dinho e ficou. É porque a gente vê nessas fotos aí, até quando eu encontro com você na rua aqui, que você quando está maquiado com óculos, aí nessa foto você com o Stênio Garcia, o ator, você é outra pessoa, não é essa pessoa que está na minha frente agora, né? Quando não é um personagem completamente extrovertido, que brinca, que chama as pessoas, que você até anima as pessoas que estão no trânsito. É isso aí, guerreiro, bom dia. Trabalhar na rua te dá que tipo de cacife para encarar os improvisos do dia a dia? Porque na rua, assim como você trabalha com as crianças, qualquer situação acontece. Trabalhar na rua tem qual a importância para você? Sim, eu tenho uma grande necessidade, assim, de soltar essa criança e levar a alegria para as pessoas. E a partir do momento que eu vou um dia, falo bom dia, muitas vezes a pessoa não responde na primeira vez, eu falo na segunda, falo na terceira, eu espero ela responder. E vai mudando, vai mudando o dia da pessoa um simples bom dia, entendeu? Dando um dia após outro dia, vai criando um bom humor na pessoa, nas pessoas. E eu sinto essa diferença, assim, do começo, quando eu comecei aqui e até hoje, assim, realmente anima. E as pessoas ao me ver assim, falam, sabe? Tem algumas que falam, pô, eu estou te vendo, então eu vou ser animado porque você está animado, entendeu? E vão animando, assim. E as pessoas mudam o comportamento delas, porque sempre é o trajeto que elas fazem, é o que você está também, né? Mas você também, eu acredito que você também tenha mudado nesses anos. Desde a primeira vez que você foi nas ruas trabalhar até hoje. Que mudanças que você sentiu em você em relação às outras pessoas que estão ali passando com carro, com moto? Sim, eu, eu quando, por mais que eu era, por mais que eu sou, assim, muito espontâneo e tal, se consigo conversar, assim, no início, no início, não era tão, assim. Dava umas travadas? Dava umas travadas, sim. E em São Paulo também, nossa, tinha muita gente que, mal-humoradas, assim, no trânsito. E eu fui, eu fui aprendendo a lidar com isso. E não pegar pra mim, mas receber da melhor forma e passar, passar o que eu aprendi com isso da melhor forma. E o que você fazia quando dava essas travadas no seu comecinho de carreira como palhaço? Como é que você se soltava dessas amarrações aí? Foi, era mais sozinho, assim. Quando travava, tinha que ir pra um canto, buscar incorporar de novo o palhaço ali. E buscar alegria dentro de você, assim, e conseguir, conseguia com o tempo. E, lógico que, ao mesmo tempo que quando você aborda as pessoas nas ruas, tem pessoas que respondem pra você, bom dia, são educadas, né, interagem com você. Existem as outras pessoas que não, que fecham o vidro, que não querem saber. Daí, como é que você, você, você reage a isso? Porque você falou agora há pouco que você cumprimenta no primeiro dia, né, a pessoa tá mais tímida, não quer conversar. No outro você vai de novo. Mas tem as pessoas que são bem arredias e não querem nem saber de olhar pra você quando tá no trânsito, né? Acontece isso também. Sim, acontece isso, acontece isso. É sempre tratar da melhor forma. Nunca, eu pego pra mim essas ignorâncias que passam. E você vai aprendendo, assim, não a ser mal educado, mas ser com o palhaço, assim, você tem um jeitinho, tal. Não, tudo bem, amigo, você não quer abrir? Eu entendo, é blindado e tal. A gente faz umas palhaçadas, assim, entendeu? Não pra deixar a pessoa brava, mas sempre pra puxar pro bom humor. Eu acho que isso é o mais importante, assim, até pras pessoas que são mal humoradas, assim, eu acho que com só o tempo dá pra tirar o mal humor, assim. Teve algum algum que você se lembre que tava mal humorado no começo, né? Você fez alguma coisa e a pessoa deu um sorriso e abriu o vidro? Mesmo você que não tava esperando, conseguiu conquistar a pessoa que tava passando? Sim, sim. Em São Paulo, em São Paulo, trabalhando lá, teve um caso. Teve um caso que eu fui, nossa, a pessoa tava brava, falou que não, tal. E mesmo assim eu fui, eu ainda fiz a minha palhaçada, fiz a pessoa dar risada, fiz palhaçada pro passageiro também, deram risada, tal. Aí, tipo assim, a pessoa abriu, assim, o vidro, tal, falou, nossa, você mudou meu dia, muita gratidão, tal, e assim foi, seguiu o dia, muito maravilhoso. Que a pessoa até, como não tá esperando, e você vem com a brincadeira, com o incentivo da pessoa continuar naquele dia. A pessoa que saiu de casa um pouco mais desanimada, com o ombro caído e vê você ali todo alegre na rua, ela também vai mais motivada pro trabalho, né? A sua intenção, dentre outras, é essa também. Sim, sim. O meu palhaço, assim, por ser um tipo, muito augusto, assim, brincalhão, palhação mesmo, eu procuro sempre, gosto muito de piada, tal, e eu procuro ser o mais simpático que eu posso e puxar pra autoestima da pessoa, assim, o melhor que eu vejo na pessoa é o que eu procuro levantar e realçar, entendeu? Porque eu vejo que coisas ruins existem, mas temos que ver pelo lado bom pra sim poder melhorar. E eu sempre costumo dizer isso pras pessoas, sempre buscar melhorar. E nessas pessoas que não atendem, que fecham o vidro quando você passa, tem outra situação também que a gente vive muito hoje em dia, que é o perigo de assalto, né? Também as pessoas têm medo. É, sim, sim, aqui, aqui em Jacareí, aqui em Jacareí, eu ainda, tipo, eu não vejo tanto o perigo de assalto, assim, mas a, nossa, tipo, devido a essa população, vamos dizer, de usuários que ficam assim no farol, tal, isso queima muito o trabalho do artista de rua, entendeu? Porque o artista de rua não tá indo pra pedir, não tá indo, tal, ele tá indo pra o seu trabalho, tal, e muitas vezes acontece essa discriminação devido... Você tá falando aos moradores, você tá se referindo aos moradores de rua que vão pedir dinheiro, alguns chegam até meio bêbados, é isso? Sim, sim, esses mesmos. Acontece muito uma discriminação por conta deles aqui em Jacareí, mas, mas mesmo assim, eu procuro fazer o meu trabalho independente do deles e... É porque as pessoas confundem, né? As pessoas não estão acostumadas com os personagens e confundem, né? É natural também, é... não sabe quem é quem, né? Tem muita desconfiança também, né? Sim, 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 mas não... Eu acho que a população entende, assim, pelo menos o meu trabalho, assim, eles entendem a minha pessoa como personagem e tal, eles entendem o meu trabalho, entendeu? Não há tanto essa discriminação ao meu trabalho, mas... Mas sim, acaba acontecendo uma... Acaba acontecendo essa discriminação involuntária, né? Por conta disso, tipo, quem trabalha no farol é morador de rua e tal, Zé. E isso... Isso é o que dificulta, assim, um pouco. Em São José, se eu não me engano, eles fizeram uma lei que proíbe o trabalho... Perdão... O trabalho de... De... Desses... É... Das pessoas que trabalham nas ruas pedindo dinheiro. Hoje, em São José tem uma lei que proíbe isso. Os artistas de rua também é proibido. É... Qual que é a sua posição sobre essa lei? Você acha que existe muito preconceito sobre esses artistas de rua? O que você pode falar sobre isso? Nossa, eu posso... Nossa, em São José... Em São José não houve uma união, né? Dos artistas, assim... Houve uma união, mas não houve uma união suficiente pra vetar essa lei, entendeu? E... E isso... Isso dificulta muito o trabalho do artista de rua, tal... E... E, tipo, eles proíbem... Existe essa lei que proíbe os artistas de rua de trabalhar no farol, tal... Porque oferece risco ao artista, tal... Mas, chega a época de eleição, eles mesmos... Trabalham... Trabalham nas ruas, panfletam, bandeiram, entendeu? Então, é uma lei... Eu acho que muito incoerente. E muito... Pra proibir arte. Você acha que vai nessa linha? Sim. Sim. E aqui em Jacareí... Aqui em Jacareí... Tem a lei... Do... Perturbação da ordem pública. Essa lei também... Porque... Nossa, eu tô fazendo o meu trabalho, tal... E denunciam... O palhaço tem que ser animado. E denunciam o palhaço porque ele tá animado demais. Entendeu? E isso também dificulta muito o meu trabalho aqui. Mas... Tamo aí. Você tem contato com outros artistas de rua aqui de Jacareí? Sim. Tem bastante aqui? Sim, sim. Tem bastante. Tem bastante do grafite. Tem bastante artesão também. Tem uns artistas de São José que eu conheço que vêm pra cá pra ensinar o circo também. Tem malabares também. E, inclusive, eu tô em contato com eles que vamos organizar um evento no Jardim do Vale com os artistas de rua mesmo. Vai organizar esse evento? Oi? O seu evento vai ser organizado, então, pra próximos dias aí, próximas semanas? É, ainda nós não temos uma data, assim. Tava em abril, mas vai ter que ser mais pra frente. Os ofícios demorou, tal. Mas vai ser mais pra frente, assim. E... É com os artistas pra ensinar um pouco da sua arte pros moradores das comunidades de Jacareí, assim. Tá certo. A gente vai fazer, então, mais uma rápida entrevista, um rápido intervalo. Vou tentar melhorar a minha voz aqui e a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.